Isso! Aí você pega! Joga direito! Isso! Você pega pro lado! Boa! Muito bom! Isso! Boa equilíbrio! Se posiciona pra roupear! Boa! Isso! Muito bom! Isso! Um, dois! De novo! Por que você está morrendo? Estou aí procurando! Isso! Morro! Boa! Boa! Por que você está morrendo? Por que você está morrendo? Por que você está morrendo de novo? Entende? Isso! Por que você está morrendo de novo? Já estava com um monte de carro! E é que você está morrendo? Continua andando pra direita! Puxa o tronco! Isso! Bota peso! Boa! Muito bom! Outra vez! Aqui! Aanta um pouquinho, anda! Outra vez! Está lá! Anda! Está lá! Tem que respirar, a gente espera só dele! Relaxa o braço! Muito bem! Muito bem! Muito bom! Vamos lá. E aí, ó, vai ficar infelizmente. Aqui é o cara, e aí, a gente fica empurrando. Deu só. O cara. Tem mais, a força que o coxete. O coxete, coxete, coxete. Pente-bozinha. Agora você, ó, rápido, na direita. Cruza, e o direito de uma. Respira um pouco. Vai aqui. Pega o peso já. Pesa a coisa, né? Oh, my.